A artilharia passando ali, ó Olha lá, a artilharia, ó O abuzeiro O Tonelara, eu acho É isso? É o abuzeiro O Tonelara? Deixa eu ver É ele mesmo Vamos acompanhar aqui, ó Aqui nós estamos na base Eles vão pra outras bases, ó, de outras unidades De outras unidades, olha lá Lá vem, ó Ó o poeirão, ó o poeirão, ó o poeirão Missão cumprida Olha lá, olha lá É isso aí, ó Olha lá, ó Olha lá Lá vai É isso aí Eles passam direto porque eles estão em outra base Outra base Aqui o que que é? A barraca de enfermaria? Aqui é uma enfermaria, ó O pessoal que quer ser atendido Vai procurar essa barraca aqui, ó Problema de saúde Tá vendo que é toda uma estrutura, né? Uma estrutura montada Ali a retaguarda lá, o estacionamento, ó Aqui a entrada E as barracas ali do pessoal que foi convidado Pela segunda DE Estão se preparando Que já vão partir Pra escola de sargento das armas Registrando aqui os bastidores da operação Santa Bárbara E aí E aí